Em tempo de isolamento social, teve música na sacada neste final de semana no bairro Lagoinha, em Ribeirão Preto. A musicista Cris Vilarinho levou alegria para os moradores de blocos vizinhos. Muita gente aproveitou o momento para acompanhar o espetáculo na sacada dos apartamentos. Muita gente aproveitou o momento para acompanhar o espetáculo na sacada dos apartamentos.